Hora de Sandra Tese aqui no programa. Quando a gente fala em Sandra Tese, a gente fala, assim, conforto, né, Sandra? Conforto como entidade, a pessoa bem arrumada dentro de casa. Isso é principal, né? E a gente vai começar com esse docinho, porque isso aqui é um doce, né? Olha aqui, gente, babadinho. Esse daqui é com a calça, com a vergonhinha, mas tem um outro que é com a calça pescador. Ele é em liganete, não é? É um tecido de liganete. É muito gostoso. Gostoso. São esses tecidos, acho que é importado, porque eu nunca vi aquilo. Pois é. Sandra, vamos mostrar a camiseta. Agora a Sandra está trabalhando com essa marca de camisetas, que é Sanlupino, né? Sanlupino, é. Olha, gente, são duas cores. Tem a branca, com o design preto, e essa daqui é preta, com o design branco. Super chique, né? E ela tem que tamanho, Sandra? Tem do P até o Gigi. Ótima. E também é... É unicex. É um bom pra fim de ano, né? Sim, dá um presente. Dá um presentinho. Olha, isso aqui é uma paixão, ó. Fiquei apaixonada por esse conjuntinho aqui. Olha que amor, gente. Esse aqui também é viscolaico. Uma graça, molinho, gostoso de usar em casa, não é, Sandra? Não aperta. Vamos pendurando aqui. Não aperta nada. Olha que feminino, que delicado. A composição. Olha aqui, gente, com shortinho. Tudo novidade da Sandra Tese. Tudo que chegou agora essa semana. Esse aqui, ó. Esse combo aqui, eu adorei. Gente, pensem em uma camisola que parece um vestido. E que dá pra sair. Olha aqui, gente. Esse aqui, ó. É azul marinho com branco. Super chique. E esse aqui é o Kafta. Também no mesmo modelo. E tem também o pescador. Ah, também nesse modelo. Que desse é o amor, né, Sandra? Porque sempre ficava muito... Sempre a mesma coisa. Não, olhem que é esse shortinho com bolso. E pras amantes de gatos, né? Do gato, ó. Olha que lindo. Olha que amor aqui com essa... Uma graça, Sandra. Como é que se chama? É um bolsinho faca, né? É um bolsinho faca. E depois tem a bainha. Sim. Que é aquela bainha italiana. Tá muito chiquezinho. E a malha é uma delícia, né? E a malha é gostosa. É, esse que é o diferencial dos teus pijamas, não é, Sandra? Porque a malha é uma segunda pele. É. E bonita. Porque isso daqui eu acho que eles fazem... Olha que chique, gente. Fazem o... Olha aqui. A estampa deles. Olha, daqui a pouco larga um blazer rosa aqui. E já sai. E vai pra rua. A gente sai transformando. Largaria um blazer rosa ou cinza. É a última moda, né? Com certeza. O blazer do comprimento da... É. Com a bermuda, né? E olha esse hobbizinho. Uma graça, né? Com a manga toda em renda. Com a manga toda em renda. A Sandra sempre procura nas peças dela algum toque feminino, né, Sandra? É um detalhe, né? Porque hobby tem muitos, né? É verdade. E esse aqui também é uma graça. Uma graça dos passarinhos. É dos passarinhos, que é a última moda no início. Super confortável pra usar depois do banho. As flores, no floral. E tem a camisolinha toda botuadinha que é nesse floral aqui. Ai, que amor! E aqui, ó, gente, essas bermudinhas aqui em Liganete são para os homens e para os meninos, não é? E para os meninos, né? Para dormir, para andar em casa. Muito bonitinhas. Fica bem aconchilhando, fica bonitinho. Super confortável, né? Não é transparente. Quer conferir ao vivo? Vai na Sandra Tese, a Lina Ramiro Barcelos, quase esquina, com a Praça Júlio de Castilhos, que tem isso e tem muito mais, né, Sandra? E os chinelinhos. E os chinelinhos. É.